Desde a antiguidade existem histórias sobre o bem e o mal, mostrando heróis com habilidades além da compreensão humana, como a história de Aquiles ou Hércules, que conseguem derrotar os seus inimigos e salvar o dia. Com os quadrinhos, a história também não é diferente, pois sempre as histórias se baseiam em um herói acabar sempre derrotando o vilão. Entretanto, algo mais divertido ainda é quando dois heróis se enfrentam para descobrir quem é o mais forte. Dentre várias rivalidades dos quadrinhos, o herói de hoje decidiu destacar para você todas as vezes em que a poderosa Capitã Marvel lutou contra a heroína mutante Vampira. O primeiro encontro entre as duas personagens foi logo depois da primeira aparição da Vampira. Na história contada em The Avengers Annual nº10, a Vampira surge como uma poderosa inimiga que consegue sozinha incapacitar os Vingadores Capitão América, o poderoso Wonderman e também o Thor, utilizando para fazer isso apenas de um único Thor. Mas a luta entre as duas personagens, a Capitã Marvel e a Vampira, só aconteceria na revista Marvel Super Heroes nº11 um pouco tempo depois. Nessa ocasião, Carol Danvers, na época como heroína Miss Marvel, estava tentando derrotar vários vilões da Irmandade dos Mutantes, como por exemplo, o poderoso Avalanche. Dessa forma, a Vampira apareceu para derrotá-la e logo, as duas personagens entraram em um intenso e árduo combate, que se estenderia pelos ares da cidade até chegar em uma ponte. Felizmente, esse combate chegaria ao fim quando a Vampira conseguisse usar os seus poderes na Miss Marvel e conseguisse absorver todos os seus poderes e, ainda, de quebra, algumas de suas lembranças, fazendo com que ela entrasse em um estado de coma. Tempos mais tarde, Carol se recuperou e passou a atuar ao lado dos X-Men, mas isso não durou muito tempo, pois logo, os seus poderes seriam amplificados pela raça alienígena ninhada, transformando a Miss Marvel na super-heroína poderosa binária, conforme mostrado em Uncan X-Men nº164. Mas, após absorver partes das memórias de Carol, o coração da Vampira se encheu de culpa pelo mal que havia feito e, assim, ela decidiu abandonar a Irmandade dos Mutantes para ir até a escola Charles Xavier para jovens superdotados. Contando a sua história, o Professor X decide dar uma chance àquela personagem e, assim, conseguir regenerá-la para que ela pudesse agora utilizar os seus dões para o bem e se tornasse uma heroína. É importante falar que o Professor X foi a primeira pessoa que acreditou na Vampira, porque todos os outros X-Men foram contra ter uma criminosa em sua equipe. Uma das personagens que foi contra foi Carol Danvers, a binária, que com seu vasto poder, quase que limitado, atacou com extrema brutalidade a Vampira, com um soco tão poderoso que ela acabou saindo da órbita da Terra. Sobrevivendo ao ataque, a Vampira revelou que tinha partes dos poderes de Carol, e, assim, ela decidiu se preparar para também fazer o seu movimento, e, prestes a dar o seu soco, ela seria mais uma vez arremessada para longe, com outro soco da poderosa binária. Vendo que a Vampira não tinha a menor chance e poderia até mesmo ser morta, o Professor X encerrou a luta, dizendo que acreditava no arrependimento da antiga vilã e que estava disposto a ajudá-la a se tornar melhor. Furiosa, Carol disse que não estava disposta a perdoá-la, principalmente por ter quase morrido em seu primeiro confronto contra a personagem. E, assim, como os X-Men iriam aceitá-la, Carol Danvers decidiu deixar de ser uma membro em definitiva da equipe. Mas essa não seria a última vez que as duas personagens se enfrentariam. Quando a Vampira absorveu parte dos poderes da Miss Marvel, ela também absorveu as suas memórias? E, eventualmente, elas seriam manifestadas? Quando a mutante Vampira emergisse do portal místico conhecido como Cerco de Perigo e fosse materializada com as suas duas consciências em corpos diferentes. Assim, uma de suas formas era a Vampira, e a outra forma era a Miss Marvel. Uma intensa e árdua batalha entre a Vampira e as memórias sombrias de Carol Danvers manifestadas aconteceu em toda a Terra Selvagem, que terminou com a Vampira conseguindo finalmente vencê-la, quando o Magneto apareceu e matou aquela versão sombria, conforme mostrado na revista Yunkan e X-Men nº 269. Por fim, após muitos anos, a chama da rivalidade entre as duas heroínas se reacenderia novamente durante a série Vingadores vs X-Men. Buscando deter a Vampira, a Miss Marvel entrou em uma intensa luta contra a personagem. Entretanto, a Vampira estava muito mais poderosa, e agora, aquela luta seria um verdadeiro combate entre gigantes. Tentando absorver mais uma vez os poderes de Carol Danvers para deixá-la incapacitada, a Vampira veria toda a fúria da poderosa Vingadora, que a atacaria com extrema força a antiga vilã. Se recuperando, as duas começaram uma intensa luta pelos ares da cidade, com Carol conseguindo imobilizar a Vampira, utilizando sua velocidade para jogá-la como um míssel ao solo, criando uma imensa cratera e deixando-a seriamente ferida. Mas rapidamente, a mutante se recuperou e atacou com força a Vingadora, usando em seguida seus poderes de manipulação de gelo para conseguir aprisioná-la dentro daquela cratera. A Miss Marvel até tentou escapar, mas logo foi vencida pelo cansaço e, enfim, derrotada. Por fim, a heroína e mutante magia apareceu e teletransportou a Capitã Marvel direto para o fundo das montanhas Vrkoyansk, na Rússia, para conseguir impedir o seu retorno e dar uma chance para que os X-Men pudessem derrotar os Vingadores. Mas com o fim da série Vingadores vs X-Men, as heroínas ainda se enfrentariam novamente na história contada em Capitã Marvel nº 4, de 2019. Nessa história, a Vampira foi controlada mentalmente pelo vilão Homem Nuclear para se transformar em uma poderosa arma de guerra. Deixinado a descobrir qual das duas personagens era mais poderosa, o sádico vilão coloca Capitã Marvel e a Vampira para batalhar em uma intensa e árdua luta até a morte. Atacando o Danvers com força total, a Vampira implora para que ela a mate, pois ela não queria mais fazer mal à nossa Vingadora. Assim, Danvers tem um plano. Ela não poderia matar a Vampira, mas a mutante poderia absorver os seus poderes e deixá-la em estado catatônico. Assim, ela pede para que a Vampira faça isso, para que pudesse derrotar, enfim, o Homem Nuclear. A nossa heroína hesita, mas logo acaba aceitando e absorve novamente todos os poderes e memórias de sua antiga inimiga e, agora, grande aliada. Dessa forma, a consciência da Capitã Marvel se manifesta no corpo da Vampira e, agora, com todo o seu poder, ela consegue se libertar do controle mental e ataca com força total o Homem Nuclear. Bem, jovens heróis, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando sobre uma das maiores rivalidades de todos os tempos e esquadrinhos. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Esse cara é a plush! Eu já fiz um vídeo de origem da Miss Marvel e, também, fiz um vídeo de origem da Vampira e você pode acessá-los clicando nos dois vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho